Woohoo! Mais caixas! Mais caixas! Boa trabalho! Lembre-se de coletar baterias para dar boosts do Shark Car de energia! Woohoo! Você está fazendo ótimo! Boa trabalho! Blinking boulders! That big rocky jetty is blocking our way! Hey! There's a locked door leading to a tunnel! Let's unlock that door! I know! We have to find the other half of the shape and put it into the...